Lineker, meu querido amigo, neste momento especial da tua vida, onde no verdor da idade dos 26 anos, tu encaras o maior desafio dela, eu queria te parabenizar do fundo do coração, parabenizar a tua família, a sua mãe, a Siena, uma verdadeira guerreira, e dizer que eu te desejo tudo de bom, talento Deus te deu, a virtude é o teu caráter, sucesso. Oi gente, tudo bem? Eu queria dizer algumas coisas para vocês, eu não sou muito de falar com coração, não sei, eu sou um homem mais pragmático, mas gostaria de dizer uma coisa muito rápida, singela e muito audível para aqueles que estão presentes aí, vivendo essa gravação. Eu conheci uma mãe, há cinco anos atrás, que trabalhava conosco e me procurou para interceder por um filho que precisava começar a trabalhar para prover, ajudá-la a prover seus sustentos, porque ele pretendia estudar. Hoje, cinco anos depois, eu tenho o orgulho de ter conosco o nosso querido quase filho, eu posso dizer assim, porque eu tenho um filho de sangue, mas tenho muitos outros no coração. E ele se chama Lineker, uma pessoa que chegou lá, que pelo exemplo da mãe, e do trabalho dela, e do esforço dela, e da manutenção, e do carinho com que ela tratava, eu poder, pelo menos, naquele momento, dar um alento, de colocá-lo onde mais tarde ele foi reconhecido como um dos melhores funcionários que nós tivemos naquela repartição. Lineker, com orgulho de todo o coração, segue em frente, cara, porque não é a tua mãe, não foi a tua mãe quem venceu, você é um vencedor e vai chegar lá. Meus parabéns, querido. Olha, meu amigo, trabalhar-se nessas jogos e diversões por muitos anos, te desejamos o mais profundo sucesso. Esteja sempre firme e forte espiritualmente, porque a casa nunca cai. Lineker, parabéns, como teu chefe de gabinete aqui na Câmara de Vereadores, tive a oportunidade inenarrável, vamos dizer assim, de ter o prazer de trabalhar com você, você é uma pessoa que tem um grande potencial. Acredito muito que você vai ser um grande dentro da tua área. Estou muito contente que é mais uma etapa da tua vida. Poucas pessoas, às vezes, têm a oportunidade de conseguir chegar onde você chegou. Apesar de tudo, sei que depois dessa festa, segunda-feira, começamos as atividades. Espero que tu esteja pontualmente no teu horário aqui. O vereador e eu temos um carinho especial pela pessoa que tu és, que tu representa. E tem uma coisa que eu quero dizer em especial, acredite em ti, porque o teu potencial é muito grande. Gosto muito de ti, amigo, e desejo toda a felicidade e sorte do mundo. Um abraço. Olá, Leniker. É uma honra poder, nesse instante, poder homenajá-lo, aqui, parabenizá-lo por essa grande conquista, por esse sucesso. Como vereador, como teu chefe, nos momentos especiais, quero aqui agradecer pelo teu profissionalismo, pela tua competência. E, depois disso, falar do grande amigo e companheiro que você é ao nosso lado, nossas risadas, nosso momento de compartilhar, né? Das nossas necessidades em todos os aspectos. Enfim, no final de tudo, tenho aprendido muito contigo e eu quero parabenizá-lo. Dizer sucesso nessa nova caminhada, né? Neste novo processo, neste novo tempo em que você encara uma formatura e uma conquista, né? Avançada, hoje, com este canudo nas suas mãos, com certeza, você vai viver um tempo onde você vai se sentir com mais autoridade e o teu potencial vai poder aflorar. Conte conosco, estamos ao seu lado, para esta caminhada para o que der e vier. Parabéns e muita felicidade. Bem, neste momento, quero com muito prazer, muita alegria, cumprimentar você, Leniker, pelo seu sucesso, pelo seu sonho, pela alegria que você está dando para a sua família. E é assim mesmo, quem luta, vence. Vá em frente, você tem futuro, você tem tudo te esperando. E você é uma pessoa que ama a Deus, serve a Deus e, com certeza, não vai faltar a luz divina do Espírito Santo iluminando o seu futuro. Um grande abraço a você, muita saúde, prosperidade, parabéns a sua mãe, sua família toda, que cuidou de você e agora você realiza este sonho, desta formatura linda, bonita. Sucesso, que Deus te ilumine, te guarde, proteja. É a minha palavra, o meu abraço também. Olá, Leniker, tudo bem? É com muita alegria, neste dia que eu quero transmitir a você algumas palavras, te dizer que foi uma grata surpresa, né, quando pude te conhecer, que você veio trabalhar conosco e você, com a sua simpatia, com a sua forma de ser, com o seu caráter e rapidamente você conquistou todo o pessoal aqui do nosso gabinete, nós formamos uma amizade muito boa e eu fico muito contente em ver que você está conseguindo, nesse momento, cumprir mais essa etapa da sua vida e tenho certeza que você vai ser um grande profissional, né, porque você tem todos os pré-requisitos necessários. Tenho certeza que a Ordem dos Advogados do Brasil, a partir de agora, vai ter um reforço muito forte de peso, porque você é uma pessoa que tem toda a condição, toda a capacidade de ser um grande profissional na área. Queria te desejar todo o sucesso a você, a sua família, né, dizer que você pode sempre contar conosco, com seus amigos. Um grande abraço. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui hoje comemorando mais essa etapa vencida na vida do Lineker. Dizer para vocês que todos vocês são pessoas muito importantes durante essa caminhada e gostaria de dizer a você, meu filho, que hoje eu não estou aqui só para te parabenizar. Eu estou aqui principalmente para te agradecer. Mas antes eu gostaria de te fazer uma pergunta. Queria saber se você lembra desse desenho mágico que muitas vezes para ti era difícil de entender. a nossa vida, o caminho do bem e o caminho do mal. Quero te dizer que hoje eu me sinto muito orgulhosa de saber que você optou pelo caminho do bem. Quero te parabenizar e te agradecer por ter sido essa pessoa forte, corajosa, que enfrentou todas essas dificuldades comigo, por ter chegado até aqui, por ter passado muitas dificuldades mesmo, pensou várias vezes em desistir e graças a Deus conseguiu chegar. Que Deus te dê muita saúde, que Deus ilumine os teus caminhos, que Deus realize todos os desejos do teu coração. E eu quero te agradecer por tudo, pelas palavras, de carinho, pela coragem, pela persistência e te dizer que eu te amo muito, muito, muito. Parabéns, meu amigo, meu conselheiro, meu companheiro, meu fiel escudeiro, meu filho. Você sabe que pode contar comigo sempre em qualquer situação. Te amo muito, muito, muito. Parabéns.